Jesus vai te restaurar, Jesus vai te encher vazios, o rei Pelas ruas da cidade, vai um homem caminhando Traz no peito uma saudade de um ar que abandonou Nunca pensou em ser vendido, nem tão pouco ele sonhou Mas no copo de bebida, sua vida afundou Hoje vive um novo afirmo, pelas ruas sem amor Sente saudade das goza e filhos que ele deixou Meu Deus, eu não aguento mais, assiste pra lá, tô vendo tudo isso O homem que você criou, saciando a fome na lata do lixo Senhor, salve nos mentes, tu amou as suas aulas, Senhor, faz isso É triste ver o meu irmão, sendo comparado igual o lixo Meu Deus, eu não aguento mais, assiste pra lá, tô vendo tudo isso O homem que você criou, saciando a fome na lata do lixo Senhor, salve nos mentes, eu não aguento mais, assiste pra lá, tô vendo tudo isso É triste ver o meu irmão, sendo comparado igual o lixo O homem que você criou, saciando a fome na lata do lixo O homem que você criou, saciando a fome na lata do lixo Mas tem tudo que te contempla Como o dia é com o amor Sabe toda a tua vida E conheça a tua dor Ele veio libertar Buscar-te os seus primeiros E livrar a tua alma Pra as mãos do inimigo O meu não agredo mais Assiste calado vendo tudo isso O homem que você criou Saciando a fome na lata do lixo Senhor, salve os benditos Por amor a sua exalma Senhor, faz isso É triste ver o meu irmão Sendo comparado igual O meu não agredo mais Assiste calado vendo tudo isso O homem que você criou Saciando a fome na lata do lixo Senhor, salve os benditos Por amor a sua exalma As mãos do Juliette Eним lernen O homem que você criou E 먹을 o meu não agredo mais Nada do ixo 87 6